Música É um bem que me faz Ter você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é amor verdadeiro Tenho medo que um dia talvez Esse amor se desprenda de mim Mas o amor quando é verdadeiro Não se pensa em um fim Me dá teu corpo Quero me deitar, sentir seu coração Estendendo o embalo da nossa paixão Menino, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Só ele alimenta o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco a minha paz Me dá teu corpo Eu quero me deitar, sentir teu coração Estendendo o embalo da nossa paixão Menino, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco a minha paz Paz, 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 paz É um bem que me faz Ser você é demais Eu me entrego Por inteiro Quando estou com você Eu percebo Eu sei o que é Amor verdadeiro Tenho medo Que um dia talvez Esse amor Se desprenda de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa No fim Me dá teu cor Eu quero te deixar Sentir meu coração Por todo mundo Da nossa paixão Se quero te amo Me dá teu corpo Só ele pode alimentar O meu prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu perco a minha paz Me dá teu corpo Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir seu coração Por todo mundo Na nossa paixão Na nossa paixão Se eu perder o seu coração Se eu perder o seu coração Se eu perder o seu coração Da nossa paixão